E aí, por favor, por favor, ei, alô, oi, dá pra parar um pouquinho, por favor, esse é esse barulho, por favor, para, para, por favor, obrigado, ah, 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 alô, 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 vocês da terra me ouvem, ah, ó, ótimo, então, alô, alô, atenção, terráqueos, esta é uma transmissão especial de um planeta muito longíquo, silêncio, 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 então, um, claro, oi o seu líder. Muito bem, senhor líder, por favor, não me interrompa, senhor líder, eu estou falando de uma galáxia distante, A minha conexão é pré-paga, eu estou com pouco crédito e eu tenho uma mensagem urgente para passar. Por favor. Somos de um planeta muito longínquo, do outro lado do universo, longe para Xuxu, que está atravessando uma situação muito difícil. O fato é que o nosso amado planeta longínquo está ficando triste, desanimado, coitadinho. Mas a boa notícia é que nestes últimos 10 anos, as nossas antenas captaram uma vibração muito poderosa vinda aí desta sala da Terra, capaz de deixar o nosso planeta alegre e animado de novo. Uma energia superpoderosa que vocês dão o nome de Música. Com música. Então, para aprender tudo o que puder sobre o poder da música, foi enviado do nosso planeta longínquo, diretamente para vocês. Aí da Terra, ninguém menos que o nosso grande Príncipe Tupinha. O Príncipe Tupinha já está a caminho e deve chegar aí, nessa sala da Terra, no máximo daqui uns 2.300 anos. Mas não precisa esperar por ele. A aeronave sideral do Príncipe Tupinha está equipada com os mais potentes sensores sonoros, capazes de captar as ondas musicais que soarão neste palco, atravessarão as paredes da sala, viajarão para fora da Terra, cruzarão a estratosfera e se propagarão pelas galáxias afora, até chegar aos ouvidos reais de sua Alteza Príncipe Tupinha, em sua grandiosa missão de se tornar um aprendiz de maestro. Pronto, acabou. Pronto, chega, chega. Pode desligar, pode desligar. Para mim, acabou. Já falei que eu tinha falado. Chega!